Você já esteve a fazer uma pergunta pra ele. Mylon, você passou duas rodadas fora do time da Pain e deu pra sentir que nessa chegada na sua volta, os piques que mudaram bastante, tiveram algumas diferenças, você tá tentando correr atrás ainda desses piques, eu acho que não é o que a gente espera de você, você não tá 100% ganhando suas rotas, tá dentro do controle de mapa. Como é que tá sendo pra você se adaptar agora a essas alterações da rota superior, a pop, a mesmo nautilus, como é que é pra você voltar pra esse campo mais utility? Desculpa, mas as minhas rotas eu continuo ganhando normalmente e o nautilus já é um campeão que eu venho usando desde os playoffs do ano passado.